Porque as pessoas tem dificuldade de lidar com as suas realidades, lidar com as suas mazelas, lidar com o seu sofrimento, não sabendo ela que é esse sofrimento, que são essas dificuldades que tá dando pra ela músculos espirituais, que tá dando pra ela um treinamento, amém? Vai se tornar PHD meu filho, ela não tá entendendo, ela quer se livrar daquilo com tanta rapidez e ela não percebe que é aquilo que está preparando ela pra aquilo que está por vir, amém irmãos? Então a maioria das pessoas que eu vejo, elas tem dificuldade de resolver as suas situações, e aí quando você não resolve uma situação, você vai protelando, 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 aquilo que era só uma situação, vira um problema, e aquilo que é um problema que também não resolve, vai virando uma maldição, que vai passando de geração em geração, então a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com as suas situações, com a sua realidade, então deixa eu te falar uma coisa, o que é que você vê isso pastor? Eu vejo falta de prioridade, porque irmãos, aquilo que nós fizemos como primeiro, vai definir muita coisa na nossa vida, e eu vejo que o senhor tá reciclando pessoas, e quando o senhor tá reciclando pessoas, ele vai recetar o que precisar recetar, e o cronômetro vai zerar, meu irmão, por que pastor? Porque não é pecado começar de novo, tem gente que diz, pastor eu tenho 50 anos, e eu não tenho uma casa própria ainda pra morar, meu irmão, se você olhar biblicamente, a maioria dos homens da bíblia começaram a ser usados por Deus depois dos 50, depois dos 40, amém? Por quê? Porque eles se tornaram homens experientes, e você vai perceber outra coisa, você não tropeça em galho de ar, você tropeça em toco, você não tropeça em montanha, você tropeça em pedrinhas, são coisas pequenas que você não dá o valor devido a elas, e elas vão se tornando obstáculos no seu caminho, e a gente tem facilidade de fugir disso, e a gente tá sempre tentando, às vezes, resolver o problema do outro, Porque esse é o melhor lugar de esconder os meus problemas, é do problema dos outros, porque enquanto eu resolvo o do outro, eu maqueio o meu, e às vezes eu preciso de ajuda, e não é feio precisar de ajuda, irmãos, não é feio jogar toalha, feio é mostrar uma coisa que você não tem, mostrar uma coisa que você não é, e aí quando você precisa voltar pra realidade, você tem dificuldade de lidar com isso, não é pecado ser gente, irmão, do seu lado sempre vai ter gente sofrendo, e gente sorrindo, e a bíblia diz pra você fazer, ela diz pra você chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegrem, e se alegrão